Olá, eu sou Vitória Santiago, seja bem-vindo a mais uma edição do RB News. Nesta semana, o ex-presidente Lula completou um ano como pré-candidato ao Planalto e planeja viagens pelo Brasil para conter o avanço de Jair Bolsonaro. Um ano após recuperar os seus direitos políticos eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, prepara um novo ciclo de viagens pelo Brasil, minando as eleições presidenciais. A iniciativa é defendida por setores do PT diante da possibilidade de avanço do presidente Jair Bolsonaro em pesquisas de intenção de voto. Nesta terça-feira, completam um ano da decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que anulou as condenações de Lula na Lava Jato, alegando incompetência da Justiça de Curitiba para julgar os casos e permitiu a retomada da elegibilidade do petista. Desde então, o petista Lula se tornou extra-oficialmente pré-candidato ao Palácio do Planalto. Além disso, nos últimos 12 meses, obteve uma série de vitórias na Justiça. Para 2022, o PT tem a vitória de Lula como prioridade máxima, mas tem articulado palanques nos estados com o intuito de aumentar sua bancada na Câmara dos Deputados, favorecendo a governabilidade em um eventual governo petista. A aliança com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deverá compor a chapa ao lado de Lula, é um dos indicativos do ex-presidente de que precisará estender as conversas para integrantes de outras correntes ideológicas, além da esquerda, como tem defendido publicamente em entrevistas recentes. O próprio Lula tem repetido que não deseja ser candidato do PT ou da esquerda somente, mas sim de um movimento mais amplo. No mês nomeado pelo Senado de Março Mulheres, nessa semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, participou do evento de celebração do Dia Internacional da Mulher. A cerimônia, intitulada de Brasil para elas, por elas e com elas, ocorreu no Palácio do Planalto. No Palácio do Alvorado, o Dia Internacional da Mulher começou com a cerimônia de achamento da bandeira nacional. Participaram da solenidade o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, que ficou ao lado da ministra do Ministério da Mulher, Damaris Alves, e ministros do governo. Logo depois, no Palácio do Planalto, ocorreu a cerimônia de comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foram apresentadas as ações e políticas criadas para as mulheres durante a gestão vigente. Damaris Alves ressaltou que a gestão do presidente é um governo cor-de-rosa e investiu 236 bilhões de reais em políticas para o público feminino. Só no ano de 2021, vejam quanto foi investido em mulheres no Brasil. 236 bilhões de reais. Este governo tem sido conduzido por mulheres. Quando eu falo que é um governo cor-de-rosa, é um governo que tem sido conduzido por mulheres. Nunca teve tantas mulheres no alto escalão do governo federal como agora. Para ela, o atual governo foi o que mais atuou em cima de propostas para a defesa das mulheres. Mais de 30 leis sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro de promoção, proteção e defesa das mulheres. Na cerimônia, Damaris também destacou que foi entregue o plano de repressão de violência contra a mulher, o que diminuiu os casos de feminicídio. O plano nacional de enfrentamento ao feminicídio, plano nacional de enfrentamento ao assassinato de mulheres. Poucos países no mundo têm um plano nacional de enfrentamento ao assassinato de mulheres. A primeira-dama disse que o objetivo é promover todas as políticas que envolvam mais participação feminina na sociedade e assim tornar o país um lugar melhor para todos. Somos muitas e somos fortes. E não vamos descansar enquanto o Brasil não se tornar um lugar mais seguro, solidário e inclusivo para os nossos filhos. Eu reconheço que a criação de um mundo melhor só será possível com a participação plena e igualitária das mulheres. Na solenidade, o chefe do executivo e o ministro da economia assinaram um decreto de estratégia nacional de empreendedorismo, mães do Brasil e Brasil para elas. Bolsonaro finalizou destacando que o futuro da nação precisa de mulheres e que nenhum avanço seria possível sem a presença delas na sociedade. A Comissão de Direitos Humanos no Senado pediu nesta semana uma punição exemplar ao deputado Arthur Duval, após a fala sexista. Na Comissão de Direitos Humanos do Senado, o presidente do colegiado Humberto Costa do PT de Pernambuco apresentou um requerimento de moção de repúdio ao deputado estadual paulista Arthur Duval por suas declarações sobre as mulheres ucranianas. de que seja encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nessa moção, nós solicitamos a tomada de medidas importantes para apuração dos fatos e, eventualmente, para aplicação das sanções necessárias para um episódio dessa gravidade. O senador Flávio Arnes, do mesmo partido de Duval, manifestou apoio aos requerimentos. Ele afirmou que a atitude de seu colega de sigla criminosa banaliza os direitos humanos e é inaceitável sob qualquer ponto de vista. O que ele realizou, na verdade, é algo inaceitável sob qualquer ponto de vista. Do ponto de vista das mulheres ucranianas, passando por todo tipo de dificuldade, mas em relação a qualquer mulher. menosprezar, desconsiderar, diminuir, desvalorizar, se aproveitar e todas as outras palavras que queiram ser usadas. Isto envergonha o Brasil, infelizmente, porque ele é deputado estadual e, oxalá, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo termine esse processo com a cassação desse deputado estadual. News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com mais informações. Até já.